Salve, galera! Beleza! Hawk Giminals, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Aberration do Zerotech. E, galera, no capítulo de hoje, eu tô pensando em pegar já um Carquinos, cara, porque, tipo, o farm ali tá bem complicado, principalmente com aquilo, que a gente tem que andar muito, o bicho é lento. Olha aqui o nosso bichinho aqui, não é o mesmo, tá? Aqui do Megalossauro que a gente tinha, esse Megalossauro aqui já é o filhotinho, galera, ele já cresceu. E pra quem quer ver como é que esse bicho aqui tá funcionando bem aí, vamos dizer assim, né? Dá uma passadinha lá no canal da Gabi, que ela tá... Ela tá até melhor que o meu, tá muito forte o Megalossauro dela, também tirou um filhotinho. Então é isso aí. E... Bora lá, então, procurar. Na verdade, eu acho que eu vou com ele mesmo, né? Porque eu tô pensando de Spino, porque eu sempre usei ele pra prender, mas eu acho que com ele funciona. Ó, Gabi, você sabe... Ele não pega a gente de cima do Mega, né? Acho que não. Eu não sei, mas... Tem comigo pra ver isso, porque senão vai dar uma... Tá, eu vou... Uma tretia. Eu vou com o meu Mega mesmo? Pode ser. Dá um coverzinho. Então, beleza. Tá por aí. Minha carninha de peixe aqui. Ó, galera, eu já fiz o... A catapulta, tá? Quem não sabe, você dá uma alcarquina com catapulta. E aí, eu vou ter que craftar ainda... A... Craftar munição, que crafta dentro da catapulta. Acho que tem que fazer também uma fundação, né? Ah, sim, procurar catapulta, mas eu... Olha dentro do rato, o que você não tem com essa? Fundação? Acho que não. Só a triangular. As duas aqui, sei lá. Beleza. Aí, eu tava indo pra ter um lugar. Tem uns 200 detalhes no inventário. Olha. Fechar a porta aqui. Vou pegar um carquinozão muito alto, tá, galera? Porque a gente não tem kibo ainda. E... Como vai ser na carne podre, não vale nem a pena, por causa que ele não vai ganhar... Eita, que isso aí? Fuguei, fuguei, fuguei. Ele não vai ganhar todos os níveis que deveria ganhar. Então, vou pegar, sei lá, um... Dá um mediano. Boa. Gabi tentou sair aqui, né? Tem uma pedra bloqueando o caminho. Tem que pintar os portões que podem sair assim. É, então. Caiu? Aham. Tá aí. Eu tomei! Nossa, você apertou... Eu tomei! Eu tomei! Você usou ele em mim também, ele. Você ativou ele e me pegou também. Eu já tinha pego, mas você aí... Tu pegou só. É, querido. É que ele saiu um gazinho, né? O gazinho pegou. Caraca. Olha, tem um carquinozou ali, já. Ah, 70. Pode ser. Tem um que spawna aqui também. Nossa, você matou um... Tem uns 140 e esses bichos spawnam lá e volta, né? Isso, mas isso é um bicho bom de pegar pra botar outro, sabia? É, verdade, né? Escorpiãozinho. Mas acho que tem um perto, né? A gente tem que começar a pegar uns. Escorpião e tartaruga. Eu acho que... Eu acho que... Vai spawnar aqui num... Você matou? Você tava aqui? O que? O espinho e o carquinoz daqui também. Não. É que sempre spawna bem fixo, galera. Tipo, sempre no mesmo... Na mesma distância, assim, spawna o... Um carquinoz e um espinho. Sempre é um de cada. Eu tô aqui dando uma olhada aqui embaixo. Vai que eu acho que eu vou ir um pouquinho melhor. Eu não tô com carquinoz aqui, não. Não tô vendo. Não tem aqui embaixo. Que estranho. Sempre tem um ali atrás. De vez em quando um ali naquela pedra. Esse daqui. E dois ali na trapzinha. Pode ser esse aqui mesmo, né? Porque vai ser na carne do poder mesmo. Eu não vou até dar dó de tomar um bicho leve maior. É, pra começar, né? Depois quando tiver com o bicho. Sim. Tá, vamos ver como é que a gente faz aqui. Tem que pegar mais umas fêmeas de estrega também. Eu acho que mais próximo aqui do lago, né? Melhor. Ele é agra no... No mega? Ele não agra no mega? Agra sim. Nossa, ele tá encafifado com o Bidog. É ele? Aham. Mas tu fez a prep? Não, eu vou prender ele, tipo... Na hora, sabe? Acho que não encaixa ele dentro. Ah, você puxou ele agora. Não, ele veio em mim. Não, ele foi no tattoo. Não, o tatuzinho, bicho. Não tem muita vida pra você fazer isso. Ah, o tattoo é 125. Eu vou tentar pegar o tattoo, por favor. Não, não pega. Tatu em aquilo não pega. Ah, que sacanagem. Aham. Ah, cara, eu vou. Acho que eu vou prender ele com o tattoo e tudo aqui, né? Pra que ficar torto, tá? É bom pegar, tipo, num lugar plano, né? Pera que se eu morder o tattoo, vai dar muito dano se eu acertar uma porrada nele. Já, já. O tattoo jogou bolinha, relaxa. Deixa eu fazer ele farmar esse dodo só pra dar uma curadinha nele. Ó, aqui é bem plano. Eu quero, galera. Olha aqui. Fica quietinho aí, bicho. Mais aqui. Ó, espertinho, walkiei. Como é que ele pula pelo... Olha aí, galera. Ah, olha o snap, olha o snap. Olha o snap. Essa prendidinha aí, vale o like, hein, galera. Caraca, eu não tô chegando. Aí, boa. Fica aqui. Beleza. Aí, galera, já tá preso aqui no seu bicho. Agora é o ângulo, né, cara? Que você tem que, tipo, meio que dar um HS nele. Tá quietinho aqui e tal, velho. Ah, posso botar direto no chão. Como é que essa mira tá boa? É. Agora, eu vou ter que fazer o projeto dela aqui. Ué. Ah, o negócio aqui não... Não funciona. Tipo da pasta, eu não gosto de deixar as pastinhas. Tá, agora eu vou pegar um pouquinho de pedra e metal. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Beleza, galera. Peguei um pouquinho ali de metal e pedra. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu bater mais coisa aqui no Mega, tá? Metal. Porque daí eu perdi e aguentar trazer, né? Porque é bem pesado. Agora tem que captar munição aqui, galera. Eita, só fez oito. Não sei quantas vão. Eu acho que vai. Pedra. É, né? Mais um pouquinho ali, galera. Calma aí. Beleza, a Gabi já tá chegando ali com o Ravager. Pra quem não sabe, o Ravager, ele reduz muito o peso, né? Devia ter vindo já com ele de primeira. Primeira não, né? Porque pra prender o... Com a Arquinas não ia dar certo, não. Ele ia pegar o Ravager e ficar batendo no chão. Mas... Depois que a gente tivesse prendida, a segunda vez que eu fui lá pegar as coisas, devia ter vindo pro Ravager. Qual é esse Ravager? Ó, 25 de galera de peso. E quando eu passo pro meu inventário, é 50. É metade. A gente usa o Ravager é loucura. Engraçado, né? É um cachorrinho desse ter tanto peso assim, reduzindo a metade. Se você reduz a metade, é a mesma coisa. Foi só um bicho com 1k de peso, né? Uhum. Tem 520 esse aqui. Isso que é um Ravager, eu acho. Não, eu gosto... Quando eu tô sozinha pra prender, eu saio com o Ravager. Eu acho que vou começar já. Eu não sei se tem como pegar ele de lado assim, mas eu acho que tem. Deixa eu ver. 150 de dano, será que tinha que dar? É, um Red Shot. Não, mas tinha que dar menos dano no Red Shot. Eita, galera. Ih, não dou mal, morreu. Ah, ele tá de costas, cara. Claro, claro. Não, não, não. Então, a gente vai puxar ele, ai... Eu fico agrando, Ravager. Ah, tá de frente. Não, mas se você quiser ir de frente, ele não pode estar de lado assim. Ele tem que dar muito parte pra ele, a Graga. Ele tá focado no... Ele tá caindo, né? Será? É possível. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado pra ele virar. É, tá mesmo. Ele fugiu de mim. Aham. Dá um soco nele pra ele fugir, mas... Ele vai pro outro lado, tipo, totalmente. Pra ele virar pra cá. Cara, que chato. Nossa, que isso, cara? Olha isso. O bicho tá girando. Girando assim, grandinho. Caraca, galera. O negócio... Ó, bichinho, vem aqui, ó. Vai, 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 vai. Aproveita, aproveita. Não dá, ele tá girando muito. Eu não posso errar o tiro, sabe? Dá uns soquinhos nele de vez em quando que ele... Ele tá girando bastante quando dá soco nele. Pra ver se ele vem pra esse lado. Meu Deus, ele não vem nunca pro lado certo. Ele não tem... Olha, ele sempre olha pra cá, mas ele não... Deixa eu tomar aqui. Ah, certo. Não, errei. Agora eu acertei. Caraca. Ele tá sangrando já, né? Vai daqui. Só vira pra cá, cara. Pra esse lado aí. Olha. Nossa, galera. Olha isso aqui. Ah, ele não vai cair, cara. Tá morrendo. Errei mais uma. Ele ficou girando, cara. Ah, sacanagem, esse Carquinos, hein? Tem que pegar uma lupa, né? Ah, eu acho que eu tenho lá em cima. Tem? Pega lá. Pega lá. Pegar a lupa. Não tenho certeza. Naquele cortezinho. Ó, a Gabi chegou aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o turpor dele. Quer que eu olhe? Aham, pode ser. Ele tá com 558 de... Nossa, você pode tomar mais um... E 2.196 de turpor, de 3.500. Calma aí, dá 260 cada pedra, né? É. Quanto de vida você falou? 3.198. 3.72. Então ele pode tomar dois tiros, né? Dois agarres. Vai. Tem que acertar os dois. Olha, porque o turpor já tá bem alto, mas tá bastante. Só que, cara, ele tá se mexendo demais. Tipo, demais mesmo. Aqui, acho que é acertar a pata só atirar. Cai muito rápido. Deu? Acertar o outro. Cai? É. Deu quanto, o turpor? Não cai. Não cai? Eu acho que não. Então acho que esse aqui vai morrer, hein, galera. Vai ter uma boa chance de morrer. Nossa, o que isso aí? Tá de parte da terra. Falta um bocado de turpor ainda. É, então. Não tem como curar ele. Muito do gato, esse bicho. Tipo, você pegar ele e dar um monte de tiros na cabeça, sabe? Acho que se ele não tivesse parado pra mim buscar o louco, eu tinha dado. Então, o problema é isso aqui. Tipo, olha como ele fica, tá vendo? Aqui, ó. Já começou a descer de novo. Então, mas olha como ele fica. Será que por baixo acerta? Deu, turpor? Olha aí. Dá um pulinho, dá um pulinho. Não deu, né? Não, não deu. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, ele ficar de costas, não tem como não parar. É, galera, os caraquinhos aqui não rolou, não. Pode matar já, porque... Olha, já. Vou tentar achar outro. Ele de volta quando ele estiver preso aqui. Mas, cara, que bichinho chato pra... Sobrou muito tiro, porque eu já vou pegando mais material. Tá, tem munição pra derrubar a outra. É que eu quebrei o meu 3-slate pra curtir todos? Pode ser. Vai já fazer no outro gate. Posso tirar um só? Oi? Posso tirar um só? Sim, um só. Tentar puxar ele aqui, galera, porque o bichinho é ruim. Complicar esse bicho. Sim, cara. Sai, espinho. Olha, espinho na água. O bicho... Sai aqui, não. Volta aqui, 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 aqui. Cara, ele briga com tudo. Isso que é o problema, velho. Ele nem formou o carnal. O carnal, o sar... Oi? Eu tenho que subir lá pra pegar mais material. Ok. Ok. Não, Raptor não. Pelo amor de uma jogada, Raptor não. Ah, olha esse estego, cara. Caraca, eu acho que... Que vida. Olha o nível do bicho. Volte aqui. Forme esse estego aqui pra você recuperar vida. Aê. O que foi? É um bicho 150 do meu lado, mas não é um Raptor não, é um peixe. É novo. Agora tem que dar, hein, galera. Pelo amor de Deus, que negócio tá complicado. Só que mesmo o nível baixo, assim, eles vão ter um pezinho legal. A gente não tem um... Não, a gente precisa carregar isso aqui, porque não... É só fazer a gasolina, porque tá bem difícil. Gasolina tem que pegar a gema, né, e o gás. É, porque o óleo tá difícil de deixar. Então. Bom que esse aqui é imprentado, então o dano é bem reduzido. Eu tomo... Ah, não, essa não é briga com o fusão, não, né, cara? Caraca, você agra em fusão, velho. Tô começando a acertar um hit desse nele, porque olha o dano que dá isso. É aquela briguinha que ele deu quando ele tatuou pela hora em 3.5. É, então. Tatuou 1, 2, 5, ó. Nem bate, né? Nossa, eles spawnam um... Para a Serolica. A gente não colabora também, né? O Arthel faz tudo pra vocês verem. Mas o B.R.T. tem um spawn insano mesmo. Só não seja o nível alto, é que eu quero te matar antes do outro chegar. Ó, ele tá aqui já. Não, eu tô demorando aqui com um... Aquele rato roubou tanto aqui que eu tive que pegar o outro. Ele não entra. Não? Não, a terra tá muito fechada. Então eu vou... Relaxa que eu passo o banho. Eu tenho que fazer isso agora, antes do... Dois, tá bom? Hum. Eita, aquele peito reagrou na drape. Tá, eu vou aí e quebro um rapidinho. Tu pega os outros e pá, se eu morrer eu... Não, eu posso dar 6 de dano nele. Esse aqui. Ele me pegou! O Mega o Sauron não mata ele. Nossa, ele me tirou de cima do Mega. É, hein? Se eu tiver de lado assim, ele tira ainda. Caraca. Tu já quebrou o outro? Oi? Os dois gates? Quebrei. Tá apanhando? Eu deixei o Mega lá, só que eu não sei se ele vai matar ele. Eu não sei se eu dei passivo ou neutro. Eu não lembrei na hora qual comandinha. Não, não, eu tô... Ele tá neutro? Passivo, quer dizer? Não, o bicho tá grado na terra. Ah, tá. Só vem pra cá rápido que eu não posso perder o meu bom e dog. Foi pra lá e ele me pegar, ferrou. Tá chegando? Tô, tô, tô. Ó, dentro do meu negócio. Ah, porque o negocinho pegou um monte de longe, cara. Dentro do meu negócio, não sai. Eita, que tu tá piscando. Uma balada, uma balada. É, o bicho me pegou, cara. Eu também fui pegar o mini. Teve uns daninhos quando coisa. Não sei se foi o Maglossauro que bateu. Caiu. Ah, sim, ele caiu, né? Eu vou lá em cima jogar o bug, dog, que depois eu posso te ajudar. Vou deixar essa aqui bem afastada. Ver se ele entra aqui, né? Beleza. Tá, prendi ele aqui já. Deixa eu ver se conseguiu dar passivo no meu bicho. Ou ele bateu, né? Deu passivo, sim. Quero o loot. Provavelmente a roupa quebrou tudo, né? Ah, minha também. A hora que ele me pegou lá, sabe? É, o bicho não teve dano. Bate no chão que nem uma criança tem móvel. A ruim é que ele nunca fica virado lá do certo, né, velho? Olha isso, velho. Aqui não tinha que ter sido mais alto? Ah, mas... Não adianta. Ah, ele vira, cara. Será que eu já errei o primeiro? Nossa, cada porra tinha que ter sido pra lá, porque, meu... Acho que tem que ficar na frente dele aqui mesmo. Vê aí se deu pra porra. Errei, né? Fica na frente dele aí. Tá errado, porque ele não luta muito tempo. Eita. Eu falei que ele não tinha muito tempo. Cara, ele só fica pra esquerda. Aí. Ele já... Ele vira instantaneamente, cara. Não tem como, ó. Tipo, você pega, vira, ele vai virar de novo pra esquerda. Viu? Tá, acho que é só deixar assim. Eu tenho que vir... Vim aqui, voltar... Subir e atirar. Tô chegando. Para, não é mentira. Não é possível que eu não tenha acertado ele. Será que se eu só desmontar já tá no jeito certo? Independente... Ih, meu Deus. Tirar esse... Vai. Não, não. Ah, tá. Ele tá virando mesmo que você. Eu vou tentar enquanto eu vou tentar. Como é que você pega de lado? Acho que... Acho que vai ser que vai morrer de novo também. Pegar seu... Ai, peguei seu loot, mas ele me pegou. Opa. Nossa, eu quis escapar dele. Acho que você vai morrer também, cara. Acho que vou ter que botar outra catapulta aqui, velho. Vai morrer também. Já era esse aqui. É, galera. Vou dar aquele corte se... Puxar outro pra cá. Tá difícil o negócio. Beleza, galera. Coloquei outra catapulta aqui do lado. E... Eita. Tá bravo ali. Eu vou tentar fazer o quê? Não sei se vai dar muito certo. Vou comer uma flor rara aqui, galera. Quem não sabe, flor rara faz tudo agrar pra mim. Menos ele, né? Pelo jeito. Vira pra cá, velho. Ó. Vamos balear agora, hein, galera. Tá acertando tudo. Desmaiou. Já era a hora, né? O bichinho chato. É nível baixo, tá, galera? Mas olha isso aqui, ó. Nível 35 já tem 864 de peso. Então, com aquilo e tal, os bichos reduzindo o peso aí. Vai dar uma formada legal. Ele vai upar, né? Vai pegar mais ou menos 1,5k de peso. Já tá ótimo. Ah, é pelo menos pra formar o que foi perto, né? É, exatamente. Mas eu sofri em você pegar um carquino, né? Vocês estão vendo? A gente quer apelar pra flor rara, né? A flor não diminuiu o tempo. Já passou, já. Foi feito. Mas foi da hora essa ideia aí. Mas foi boa pra caramba. E como a trap ficou perto aqui, ó. Quando eu agrei ele com a flor rara e vim pra cá, ele não desagrou de mim. Ele ficou bravo comigo. Só que lembra de quem for fazer isso. Limpa a área, tá? Porque senão vem uns bichos lá do perno. Tem que ficar alguém do lado, se possível, pra matar os bichos que puder vim. Sim, sim. Ficou raro eu peguei nos cogumelos, tá? Aqueles que te deixam doidão. Isso aqui, ó. Demora um pouco vim. Só que você vai com terceiro átomos uma hora vem. É melhor que o bicho ficar quietinho de frente, você viu? É só... Não tem nem quem esperar cinco segundos, não. Desce a bala nele. Ah, não tem pra ele nem um pra mim. Isso aí. Vamos lá pegar um pouco de carne podre aqui e já colocar a chita dele, né? Tem 40 aqui no meu pegão no Sauron já. Tem? Será que são quantas? Não sei. Eu tô rolando rapidinho. Tem um packzinho aqui de 100? Aqui, ó. Mais um packzinho aqui. É um packzinho do nível 35? É nível baixo, né? Então acho que foi do matek rápido. Agora a gente sabe. Quando for fazer isso, só com o meu polegar. Exatamente. Começa a fazer isso mesmo. Ruim que se parar ali na frente do negócio, até os peixes vão sair da água. Os bichos ficam muito bravos que eu procuraram, vocês não tem noção, né? Só no mesmo? Vamos lá. Deu 73. Eita. Ó, vou colocar aqui 79. Ó, cada uma deu uns 7% mais ou menos. Então 10 vai dar 69%, né? Não vão ser muitas não, galera. São umas 15, 20, não é? E 5? É. Até que é bem efetiva. Ótimo, porque tipo, ele comeu uma... 15, tá? Ele comeu uma, ficou com 99.9, então não vai perder muito não, galera. Até ganha bastante levels aí. Aí o peixes vai aumentar já um pouquinho. Ah, lembrando que é 5x, né? Sim, o motor por dele é chato, né? Então beleza, galera. Formou as narco berries ali. E já volto aí pra voltar com a toma do nosso carquinos. Beleza, galera. Tá quase domando aqui já o carquinos, ó. Acho que mais uma carninha aqui que ele comeu já vai domar ele. Já trouxe uma pokebola aqui. Essa trap eu vou deixar aqui porque nunca se sabe o carquinos que você pode spawnar aqui. Se vir um level alto. A gente pega e já doma aqui, né? E eu sei que spawno ali naquela trap ali de trás. Pegamos o espino. Também spawno aqui. E lá em cima também, do lado da base, também spawno a 1. Então são 3 spawns que dá pra trazer fácil pra cá. Até os 2 aqui, de baixo. Eu trouxe com facilidade. Eita. Nossa, eu fiquei... A água ficou me levando, cara. Porque ele domou e apareceu um negócio. A água ficou me levando. Ó, Rauk. Vamos ver aqui, galera. Ó, 928 de peso. Então uma podinha que a gente tá nesse bicho aqui já... Vai ficar bem legal. Ó, Rauk. Oi? Sobe com o Megalossauro mesmo. Eu ia ter que dizer pra eu subir com o Megalossauro mesmo. Pra trazer a cela. A gente já dá uma voltida aqui. Só pra não sair pra galera. Ah, sim. Mas já deixa aquilo no esquema ali em cima. Eu jogo ele ali e já mostro. Então tá tudo, talvez. Sei lá. Então aquilo, né? Aqui eu tô precisando mais de umas coisas. Então já pego aquilo. Formar uma geminha, sei lá. Eu jogo ele ali do lado que gema é necessidade básica. Oi? Gema que é necessidade básica. Ah, sim. Tá, vamos ver como é que faz essa cela aqui, galera. Eu sei que faz gemo azul. Eu pedi pra Gabi se ela conseguir pegar um pouquinho lá. Você colocou aqui já? Nada não. Nada. Cadê aqui, ó. Apesar de duzentas madeiras fungíveis. Vamos dar aquela formadinha rapidão aqui e a gente já faz a cela. Beleza, galera? Vou jogar o Carquinhos aqui. E colocar a cela aqui já nele. Aí. E aqui é o seguinte, galera. Nossa, ele tem os azulzinhos. Tipo, isso aqui não é do vento não. Isso aqui é dele mesmo. Porque o vento tá desligado. Eu achei que era sangue isso. Não, não é. Ó, se eu apertar com o clique esquerdo, ele bate. O clique direito, ele bate com a outra pata. E se eu apertar os dois cliques juntos, ele bate com as duas. Ela dá o duplo de dano. É pra eu segurar ela, eu posso tanto segurar com a garra direita. E se... Pate, acho que pra soltar, né? Tipo, pate, acho que solta, né? Solta. Ou tem que ir com a esquerda. E se eu apertar o C, acho que eu jogo ela também, tá vendo? É, eu jogo ela. E aí, Hawking? Se não é isso que quando você vai formar solo, você pode botar um táculo em cada pata. Exatamente, você consegue pegar as duas patas. Um bicho em cada pata. Então, pulando ali, ó. Porque, meu, imagina toda vez. Vai dar tudo isso aqui, né? Pra formar gema. E é o que eu tava fazendo. É o que ela tava fazendo. O que ela não tá fazendo? Né? Aqui, galera. Tem um pouquinho de gema já aqui. É que ele admite que quem cuida dessa base sou eu. Vai, Tchê. É bem mais fácil, hein, galera? E o bom é que se você sair do bicho, ela não vai soltar. Então, você pode fazer o que também? Se você vai domar algum bicho? Pode até pegar ele na pata e deixar ele ali. E atirando. Exatamente. Mas pode ser você que tá no passivo, né? Sim. Em servidor... É, oficial, acho que não tem como, tá, galera? Mas a maioria dos servidores aí da comunidade... Eita. Botei a cabeça, né? Largou, velho. Vou botar uma pedrinha aqui na malandrade. Caraca. Não é isso aqui, galera. Antigamente não tinha isso, cara. Eu era tão feliz. Aí, se você apertar espaço, ele cai reto, tá? Tipo assim, eu vou reto assim. Eu vejo que eu vou passar assim na... No barranco aqui. Aperto espaço, ó. Aí, começa a descer reto. Isso nem eu sabia. É, desce reto. Porque às vezes você vai dar aquele pulão e fala... Meu Deus, vou cair na inárnia. Tá na lateral de dentro. Aí, eu faço isso aqui e pronto. Aonde? Tem a volta aqui. Ah, tá. Essa pedrinha aqui, né? Quebra ela aqui. Tipo, ele solta bastante. Mas até que é fácil você ir pegando de volta. Tipo, a solta, você já segura o clique de novo e já pega de volta. Tá desculpando que o card saiu agendado. Então, já pegou um nívelzinho aqui, ó. Só que ele faz a dancinha do Siri, né? Oh! Ele tá me dançando junto. Então, ele dá essa dancinha. Eu não seguro muito espaço. Porque... E aí, sai da piscela. Tomando uma de queda? Espera aí. Espera aí. Mas eu nem pulei muito. Você tem um toque no espaço. Como é que está seu peso? Pesada. Pesada. Doura com as pedras. É, vai ter que trofar mesmo. Deixa ele ter cristal. Talvez já não se mexe mais, eu acho. É. Olha como é que ele está se mexendo já. Então, é isso aí, galera. Esse é o farmzinho aqui, insano, do nosso caro Kinos. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, Gabi, por participar do vídeo. Valeu, galera! Dá uma passagem no canal dela. Também tem muita coisa interessante aqui do Behration. E é isso aí. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.